Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vídeo de hoje bem bacana, né? Vou falar do meu robô Fymate. Recentemente eu tenho postado lá no meu Instagram que eu tenho operado com o robô que eu mesmo desenvolvi, né? Que é o robô Fymate. E isso tem despertado muitos curiosos. Marcelão vai liberar o robô Cuero, Marcelão não sei o que, Marcelão como é que o seu robô opera? E assim, eu decidi criar essa playlist aqui no meu canal do YouTube justamente pra te passar algumas visões sobre negociações automatizadas antes que lá na frente eu libere pra você. 18 de março no Expo Centenorte vai acontecer o Fymate Experts, beleza? 18 de março, Expo Centenorte em São Paulo. Primeiro grande evento presencial da Fymate. Vai ser o maior evento aí da América Latina, falando de forex, de gráfico no geral, trade no geral também. E óbvio, da Fymate, vou estar também lá ensinando vocês a usarem negociações automatizadas na operação de vocês. Vou dar uma aula lá também sobre o meu robô, o robô Fymate que eu criei. Então vai ser a primeira vez que eu vou falar a público lá. Então eu vou estar fazendo uma grande aula também lá do meu robô, beleza? Vai ter os stands lá, tem a área VIP pra você que quer adquirir o VIP. Pra você também que quer entrar pro ingresso normal, tem o ingresso normal que tá super baratinho. Vocês vão poder lá passear pelos stands. Vai ser um grande evento, conhecer outro street, fazer network com outro street. Enfim, um grande evento aí focado em gráfico, focado em estratégia e operacional. E o foco desse evento é fazer você ganhar dinheiro, é fazer você sair do evento com a ferramenta pronta pra poder operar. E também sabendo operar de verdade. O couro vai comer lá, beleza? O link tá aqui embaixo, 18 de março no Expo Centenorte ao vivo. Já garante aí que já tá acabando o ingresso. Eu vou falar sobre negociações automatizadas no Expo Centenorte, 18 de março, agora, sábado agora, em São Paulo, beleza? E vou estar liberando também o robô FireMate pra quem tiver lá. As primeiras adesões do robô FireMate serão liberadas pra quem tiver lá no Expo Centenorte, beleza? Na internet, online aí, pra galera, pros demais que não forem nesse evento, vai ter que aguardar um tempo. Por quê? Porque eu vou ter que ensinar vocês o uso. Eu vou fazer vários vídeos. Essa sequência de vídeos que eu tô criando aqui vai virar uma playlist, entendeu? E aí vai ficar um mini curso pra vocês aqui, é entenderem como que é o uso de um sistema automatizado. Por quê? Quando você coloca a palavra robô, né, porra, robô, já remete a ideia no cara de que, porra, ele vai instalar um robôzinho ali, ele nem precisa saber operar, e aí o robô vai sair fazendo milagre, nunca mais esse cara vai trabalhar na vida dele, o robôzinho vai ficar trabalhando pra ele o tempo todo. E não é assim, entendeu? Nenhum robô no mundo é assim, entendeu? Se você não conhecer a estratégia, se você não souber utilizar a estratégia da melhor forma, não tem porquê você tá utilizando o robô se você não conhece a estratégia. E um ponto importante também é o seguinte, é, você tem que continuar analisando o mercado, acompanhando o mercado, né? Ele vai executar ali as tarefas que você não tá afim de executar. Por algum motivo você não tem tempo pra pegar uma ordem, você fez um mega de um estudo ali, e, porra, por algum motivo você vai acordar cedo no outro dia, vai sair, ou vai sair pra trabalhar, né? E por algum motivo pode perder aquela ordem, aí você vai lá e coloca ele pra executar aquilo que você realmente tá pensando. Beleza? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui na aula de hoje, vai ter vários vídeos eu mostrando exemplos, tá? Então eu vou mostrar aqui um exemplo na aula de hoje, bem específico, do que já aconteceu essa semana no Shao SD. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E aqui, como vocês podem perceber, eu já tenho meu robô instalado aqui no Euralde, né? Ele já tá instalado, inclusive ele já pegou algumas operações aqui no meio, ele pegou essa venda até aqui embaixo, poderia ter pego essa compra aqui, depois eu tinha desligado ele. É aquilo que eu falei, eu uso ele de forma híbrida, entende? O mercado abriu no domingo, eu faço meu estudo, né? De acordo com o estudo que eu identifiquei no gráfico, eu vou lá e programo ele pra executar aquilo que eu tô pensando. Até porque essa primeira versão, né, ela foi pensada justamente nesse tipo de trade. O que eu comecei a perceber? Lá no Firemate Club, os meus alunos do método Firemate, sabem analisar muito bem o mercado. Tem grandes traders ali que aprenderam com a gente. E muitas vezes, né, o problema deles são praticamente todos iguais. Pô, Marcelão, eu sei analisar, eu acerto as minhas entradas, porém, muitas das vezes eu não consigo pegar essa ordem, porque eu tive que dormir cedo, no outro dia eu tenho que sair pra trabalhar. Ou o mercado se movimentou num horário que eu tava trabalhando. Então, essa primeira versão do robô, ela foi pensada justamente nesse cara, né? Pra executar um estudo ali, né, que ele finalmente quis pegar. Então, aqui, por exemplo, né, ele tá instalado já aqui no meu Euralde, como vocês podem perceber. E, como vocês podem perceber aqui, né, ele vai traçando o canal. O primeiro canal que eu marquei foi isso aqui, ó, canal de referência e zona neutra. Tá vendo? Quando ele rompeu aqui, ó, ele posicionou o stop fora da caixinha, executou a ordem, né? O mercado volta, ele não zera a ordem, tá vendo? Quando o mercado permite, ele trava no 0x0. Saiu no 0x0 aqui, aí ele volta de novo, não comprou porque não rompeu zona neutra. Volta de novo, faz mais uma vendinha aqui, trava no 0x0 aqui, vai embora e pega o T. Aqui tem canal de referência, aqui tem zona neutra, ele poderia ter pego essa entrada aqui também, ó. Então, se eu instalei ele aqui em cima, no ponto correto, essa costurada aqui, eu posso deixar ele fazer. Como também eu posso, por exemplo, executar essa ordem e falar, Cara, eu só quero pegar essa ordem e depois eu vou instalar de novo. Esse tem várias formas de uso, não é a ideia do vídeo de hoje, tá? Isso a gente vai crescendo aqui, no decorrer do que eu vou postando vídeo falando dele no YouTube. Hoje é mais uma apresentação do que ele faz, né? De como que ele funciona e como que eu tô utilizando ele, enfim. Mais o curso mesmo, o aulão aí. Primeiro, vai ser quando eu liberar ele. E por enquanto, eu vou postando alguns vídeos aqui no meu canal do YouTube, que vai virar essa playlist aqui, tá? É só uma familiarização. Então, ele vai traçando meus canais, vai reconhecendo o canal de referência e zona neutra, tá vendo? Certinho, o canal de referência, zona neutra. Vai seguir minhas regras de negociação aqui. Se o mercado romper essa zona neutra, ele vai vender. Vai posicionar o stop fora, vai colocar o meu take aonde eu quiser. Take de um nível, take de dois. É, se eu quero colocar o take numa região específica, ele vai fazer isso. É, se eu quero que só compre, ele vai fazer isso. Vamos ver um pouquinho aqui da instalação dele, né? Como que eu instalo ele. Vou pegar qualquer paridade aqui, pra depois chegar no SHAWESTD. Vamos pegar qualquer paridade aqui agora. Vamos pegar aqui qualquer paridade. Vamos pegar aqui o GBP... É, vamos pegar o GBP-JPI. O GBP-JPI. Então, eu venho aqui, vou limpar esse gráfico aqui. E vamos imaginar que eu queira pegar aqui essa entrada no GBP-JPI. Eu tô olhando aqui pro gráfico. Eu percebi que o mercado abriu aqui em cima. Ele já voltou aqui numa linha de Equador. Aí, chegou numa outra linha de Equador ali em cima. Enfim. Vamos supor que dentro do meu estudo, eu queira pegar essa entrada aqui. O que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer no gráfico é procurar um canal de referência. Eu tenho que vir aqui e procurar um canal de referência. Então, vamos supor que eu queira encontrar aqui o canal de referência aqui. Então, basicamente, aqui eu já tenho o meu canal de referência montado. Com o meu robô, eu não preciso traçar a zona neutra. Porque ele vai traçar a zona neutra sozinho. Entende? Então, eu não preciso traçar a zona neutra. Eu só preciso encontrar aonde que eu quero aqui o meu canal de referência. Feito isso, se eu quero pegar essa ordem, eu vou lá, clico nele e arrasto ele pro gráfico. Eu tô ofuscando aqui os parâmetros de configuração. Primeiro, por quê? Porque ele não tá ainda atualizado. A gente tá trabalhando e eu tô atualizando ele. Então, hoje eu não vou mostrar. E segundo, porque é surpresa. E eu vou mostrar lá no FIMHXP no dia 18 de março. Eu vou tá ensinando cada função dessa aqui. Então, aqui eu vou escolher o lote que eu quero, né? Vou botar aqui o lote que eu quero entrar. Vou botar qualquer lote aqui. Timeframe. Vou escolher aqui. Vou digitar aqui os campos. Aí, agora aqui eu vou digitar o canal de referência. Se for uma tendência de alta, o primeiro número que eu vou digitar é o 162.810. Vocês não estão vendo, mas futuramente vocês vão ver, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês. É porque a gente tá atualizando ele. Eu tô com a minha versão teste aqui. A gente tá atualizando. Então, como ele não tá atualizado, eu não quero mostrar pra vocês ainda. E aqui embaixo, 162.394. Então, eu fui lá e já digitei. Meu canal de referência já tá digitado. Aí, eu posso escolher algumas funções aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho a função de quantidade de rompimento pro canal, tá? Quantos candles eu quero que rompe pra formar um canal? Quantidade de rompimentos pra abrir uma operação? Quantos candles eu quero que rompe pra abrir uma operação? Eu tenho uma função do Kid Bengala aqui, que eu não vou falar agora. Mas futuramente eu ensino pra vocês. É uma função do Kid Bengala. Vocês vão curtir essa função. Essa função é legal. Mas eu vou colocar qualquer ponto aqui na função do Kid Bengala. É o Take Profit. Eu posso escolher take de um nível, take de dois. Ou take manual. Se eu quero um take matematicamente calculado em uma determinada região lá do gráfico semanal. Eu posso colocar aqui também. Aí, eu vou preencher de um nível só pra... Vou colocar quantos dedinhos eu quero deixar pro santo, né? E tal. Vou escolher... Eu posso escolher a minha surfada também, tá? Aqui eu vou fazer a surfada que eu mais gosto, que é o take ou stop, né? Vou botar aqui o dedinho que eu quero também. Pra minha surfada. Tá, 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 tá. Aqui eu não vou preencher mais nada. Então, beleza. Só pra vocês verem aqui. Vamos aqui. Já configurei ele do jeito que eu quero, tá? E vou dar o ok. Coloquei o ok aqui, ó. Automaticamente ele já vai instalar. Tá vendo? Já instalou. Pronto. Aqui, meu irmão, já foi. Aí, agora ele vai sair executando a FireMate. Como eu falei, se você quer executar a primeira ordem e parar... Tipo, ah, eu quero pensar cada ordem. Mas como eu... Por exemplo, pra mim, uma mão na roda. Eu nunca mais opero sem. Por quê? Porque eu também perco ordem, às vezes. Acontece um problema, eu tenho que sair... Sei lá, vou na padaria ali fazer alguma coisa e volto. E, às vezes, já foi. Vou na sacada fumar um cigarro. Aí, puf. Acabou. Na hora que eu volto, a entrada já foi. E perdi aquela entrada. Com o sistema, não. Ele vai executar aquilo que você pensou. Ele vai fielmente executar a ordem agora. Vai colocar o take. Vai posicionar o stop. Ele vai subir pro 0x0 na hora que é pra subir pro 0x0. Então, tem muitas vantagens aqui. Porque, a partir do momento que você instalou ele, você tirou a emoção de lado, entendeu? Não tem mais emoção aqui. Não tem mais, né, o emocional. Ele vai executar friamente. Então, a configuração é você que vai escolher. Eu deixei isso muito livre pra vocês. Tem outras configurações, como eu disse aqui no meu sistema, que eu não compartilhei ainda. Nessa primeira versão. Eu falo a primeira versão porque eu pretendo atualizar, entendeu? Então, tem algumas configurações que eu não compartilhei. Mas, ele é altamente configurável. Você vai configurar ele pro seu estilo de operação. Do jeito que você opera, entendeu? Você vai conseguir ele configurar ele pra dentro do teu perfil. Então, por exemplo, aqui o cara só quer pegar uma ordem. Só aquilo que ele pensou. Então, ele vai lá, vai executar aquela ordem e vai fechar e não vai abrir mais. Se eu quero costurar a semana toda. Marcelo, eu gostei desse canalzinho aqui. E eu quero costurar a semana toda. Porque aí, você pode costurar a semana toda, né? Tem que ver se o canal que você marcou faz sentido. Se você marcou no momento certo e por aí vai, né? Por exemplo, essa operação do Eural Day aqui, ó. É, eu tô costurando praticamente a semana toda. Eu fiz uma marcação no domingo e tô deixando ele pegar todas as ordens aqui que ele quer pegar. Né? Como poderia também ter zerado. Mas, nesse caso aqui, por exemplo, eu desliguei, ó. Eu peguei essa primeira ordem aqui, ó. Depois saiu no 0x0. Depois peguei outra aqui embaixo. É, e eu desliguei ele aqui, ó. Ele pegou o take e eu desliguei ele. Aqui eu não peguei mais. Essa entrada de compra eu não peguei. Por quê? Porque eu desliguei. Se ele tivesse ligado, eu poderia ter pego. Então, esse uso é você que vai medindo isso. Mas, fica tranquilo. Que durante as aulas agora, pô, minhas aulas no YouTube. Se você assistir minhas aulas no YouTube, você consegue operar com ele. Se você tem um plano de trade desenhado, você consegue operar. Quem não consegue operar, Marcelo? Quem não sabe operar, meu amor? Ah, mas eu queria tanto usar. E eu vejo gente, pessoal, sabe? Ah, eu quero tanto usar. O cara não sabe nem operar, pô. Você falou pra quê? Você tem que saber operar, pai. Entendeu? Você tem que saber o que você tá fazendo. Senão, não adianta. Ele é pra quem, literalmente, conhece a técnica. Estuda a técnica e sabe operar com a técnica. Entendeu? É uma forma de maximizar o seu tempo, né? Mas, nesse caso aqui, por exemplo, eu gastei alguns minutos no domingo. Poderia deixar ligado e ele sair costurando aí a semana toda. Vamos falar do Shao SD aqui agora. Olha como é que o Shao SD abriu essa semana, ó. Vamos voltar aqui no semanal pra vocês entenderem. Eu vou limpar o gráfico aqui, ó. Todo mundo conhece o meu estudo do Shao SD, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. 18,78, 17,62, ponto 95, né? E o 18,18 aqui. E o mercado, essa semana, ele abre um pouquinho abaixo do 18,78. Olha como ele fechou semana passada. Porra, semana com força compradora. Eu tô falando isso no Family Club desde sempre. Semana com força compradora. Se o mercado caísse, beleza. Mas, pô, é força compradora, né? Então, automaticamente, eu já sei que, porra, força compradora ali, eu vou ter que mapear uma região pra pensar em venda. Mas eu não vou pensar em venda ali nos primeiros rompimentos, né? Então, vamos olhar o M15, ó. E aí, o mercado abre no Shao SD, ó. Ele abre, tá vendo? Essa velona. Essa primeira entrada, pra quem me segue, eu falei isso no Instagram ontem. Aliás, me siga no Instagram, porque eu passo muita informação foda lá do que tá rolando no mercado em Gale Time, tá? Essa primeira compra não acontece, porque, porra, o mercado abre e já vai pra cima. Se você olhar a vela semanal, não tem nem pavio ainda. Ela tá cabiçuda, assim, rabuda, né? Não tem sombra. Não formou sombra ainda. E o mercado tem um padrão que, na maioria das vezes, ele tende a voltar pro preço de abertura, depois que abre. Ele tende a corrigir o preço de abertura. E, quem sabe, passar um pouquinho pra formar uma sombra. Nesse caso aqui, nem formou uma sombra tão forte, assim, né? No gráfico semanal do Shao SD. Vamos olhar o semanal, ó. Tá vendo? Tem uma sombrinha lá que já tinha deixado, tá vendo? Ó, paviozinha, mas deixou. Já era um sinal pra eu poder pensar em compra, quando ele retornasse. Então, quando o mercado abre aqui, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas aqui eu só vou pra mostrar onde eu instalaria ele. É, mercado abriu, ó. Espera ele abrir, não faz compra nem venda. Se você tá vendo ele cair aqui e perder fundo, ó, não vai pensar em vender. Às vezes o cara traz canal de referência em Zona Neto e quer fazer essa venda aqui. É uma venda besta. Primeiro, porque ele só pode buscar o pullback. A força lá no semanal era compradora, né? Era a força compradora. Então, se você vai entrar aqui, você só pode vir buscar esse gap. Então, o máximo que eu posso fazer aqui, muitas vezes dentro do meu setup, dentro de um padrão como esse, porque cada semana é um padrão diferente. Tem semana que eu falo assim no Famity Club, pô, essa semana, meu irmão, é pra onde apontar o nariz. Porque, às vezes, o mercado chegou numa resistência, volta dois níveis e o corucão, a gente vai apertar o botão. Mas, ontem, não era uma situação pra pensar em venda. Só que, também, eu não poderia pensar em compra no primeiro rompimento de topo, entendeu? Quando o mercado abre. Então, o que eu tive que fazer aqui? Espera o mercado cair, não faz a compra aqui nos primeiros rompimentos. Espera ele cair, vai traçando o canal. E, quando você perceber ele retornando aqui, ó, testou aqui, ó. E aí, percebeu uma vela que nem essa? Porra, meu irmão, você vai comprar só quando romper. E aí, você tem aqui, ó, canal de referência e você tem zona neutra. Aí, você pode instalar o robô aqui, ó. Aí, você vem aqui e instala o robô aqui. Instalou. E aí, você pode pegar essa ordem. Marcelo, eu poderia ter instalado ali em cima? Você poderia, mas sabe qual é o problema? Ele vai pegar a ordem que você não queria pegar, pô. Muitas vezes. Você tá afim de sair costurando tudo? Essa é a sua estratégia da semana? Se não for, você tem que garipar os melhores pontos de entrada, né? É, aqui era o melhor momento pra instalar ele, ó. Puf, aqui eu poderia instalar, pegar aqui as referências, o canal de referência, pegar os valores do canal de referência, configurar ele e deixar ele pegar essa compra. Ele ia pegar uma compra linda até o take lá embaixo, tá vendo, ó? Ele ia pegar a compra linda até o takezão lá, perfeito? Então, aqui sem nenhum ponto ideal. Agora, o mercado já andou. Chegou numa resistência? Porra, agora, vamos supor que eu peguei o take. Eu poderia optar por deixar ele continuando. Se pra mim pegar a venda tá tudo bem, ou pegar a compra tá tudo bem, eu poderia deixar ele continuando, né? Como eu posso também, né? Vim aqui e instalar ele aqui de novo, num ponto de canal de referência, onde eu pegar esse canal, vim replicando ele, pega aqui canal de referência, zona neutra e instala ele de novo aqui em cima. Ele pode pegar só a compra, se eu quero só que compra. Se eu quiser aqui embaixo, por exemplo, quando eu instalei aqui, eu vou lá e excluo venda. Eu falo, eu não quero que ele venda, eu só quero comprar aqui. Então, eu vou lá e deixo ele comprar, ele só vai comprar. Se romper com ele, ele não vai vender, porque tá configurado pra isso. Aqui, por exemplo, eu posso configurar ele pra pegar tanto compra quanto venda. Pô, aqui eu tô tranquilo pros dois. Se romper top é compra, se romper ali é venda, eu vou pegar os dois. Deixo configurado. Se eu instalei aqui embaixo só pra comprar, e eu peguei essa ordem, chegando aqui, o que eu faço? Eu desligo ele, pego de novo o canal de referência, pego esse canal, vou replicando ele até pra cima, pego de novo o canal de referência e zona neutra aqui, instalo novamente e já instalo ele com a configuração pra comprar e vender. Entende? Mas isso, a gente vai ensinando, tá? Eu não tô aqui pra dar um curso sobre o meu robô, né? Só pra mostrar pra vocês um pouquinho, dar o gostinho, né? De como que ele funciona. Entender essa dinâmica. Então aqui agora eu vou mostrar pra vocês ele funcionando, tá? O uso dele. Vamos imaginar que eu tenho aqui um gráfico no geral de, e eu quero traçar um canal. Vamos lá, que eu tracei um canal ali, ó. Peguei qualquer canal, tá? Qualquer um. Tracei o canal de referência e zona neutra, tá vendo? Canal de referência, zona neutra. E agora eu quero deixar ele executar a ordem. Beleza, agora ele vai executar pra minha ordem, ó. Pá, 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 pá. Você viu que o mercado volta um pouquinho, ele não faz nada. Olha o stop onde tá, ó. Ele vai subindo e vai respeitando o canal. Volta um pouquinho. Se você tá nesse trade aqui manual, você zera no dedo. Você fica na emoção, fica com medinho. E olha como é que ele vai respeitando. Ele vai subir, vai subir de novo o canalzinho, ó. Tome. Canal de referência. Travou no 0 a 0 já, ó. E vai pegar o take, tá vendo? Entrou de novo, porque fechou, pegou outro take, tá vendo? Aí ele sai no 0 a 0 ali, ó. Porque ele entrou de novo e saiu no 0 a 0, né? E aí ele vai indo, ó. Entrou, saiu no 0 a 0 de novo. Entrou ali, ó. O 0 a 0 é a proteção, né? Saiu no 0 a 0 de novo, ó. E vale muito a pena sair no 0 a 0, tá? Porque o mercado vai voltar aqui, ó. E olha como valeu a pena ter saído no 0 a 0. O mercado lateralizou, ele fica ali, ó. Aí rompeu a zona neutra, ó. Paf, perfeito, né? Olha que costurada linda, ó. Pegou aqui, foi ali em cima, saiu no 0 a 0 aqui na sequência. Canal de referência, zona neutra. Puf! Rompeu a zona neutra, rapaz. E o que ele faz? Ele vende. Como segue a regra. E aí ele vai pra onde? Ele vai pro take, ó. Tome take, tá vendo? E aí ele sai costurando. Então você imagina a semana. Você ligou. Ele vai indo. Se tiver uma semana lateral, você vai ter troca. Um robô seguidor de tendência, entendeu? Então só uma tendência bonita, ele vai indo. Já entrou aí mais uma. E já travou no 0 a 0, tá vendo? Ó, aí saiu no 0 a 0 e por aí vai. Vai tomar um stopzinho ali também, porque ninguém é de ferro. Quer ver? Tem que tomar stop também, né? Aí ele tá comprado. Aí vai tomar o stop, né? Porque, tá vendo? Poderia ser um tipo de operação que eu poderia evitar. Se tá ligado, se eu deixo ligado, pô, eu tô propício a pegar tudo, entendeu? Eu quero pegar tudo. Mas viu que costura linda? Como é que ele vem costurando lindamente, né? E aí vai indo. Aí vai entrar de novo. E vai costurar de novo, né? Olha que costurada linda. 0 a 0 de novo. Travou no 0 a 0. Travou no 0 a 0 e vai pegar o take. Olha que takezinha. Paf! Olha lá, travou no 0 a 0 e pegou take. Vai entrar aí mais uma, né? Vendido de novo, porque fechou abaixo e take de novo. E aí vai indo, pai. E aí vai indo, linda. Costura, né, filho? E aí pegou pra cima de novo. Ó. Aí pega pra cima de novo, entendeu? Não tem conversa, não. Ó, vocês vão se divertir. Cada um usa o jeito que quiser, entendeu? Quando eu liberar pra vocês, vocês vão se divertir com a parada, tá? Olha que lindo, ó. Canal de referência em zona new, tá? E pegou de novo, entendeu? E aí vai indo. Mas é aquilo que eu falei. Cada um sabe o jeito que usa. Particularmente, eu não gosto de deixar pra costurar. Eu não uso ele pra costura. Eu uso ele pra pegar o que eu tô pensando. Porque como eu falei, eu gosto de dirigir o carro, tá? Eu gosto de pilotar o carro. Aí pegou take, vai embora. Eu gosto de pilotar o carro, entendeu? Eu gosto de pilotar o carro. Então, pra mim, eu uso de outra forma. Mas se você ligou num ponto certo na semana ali, cara, ele vai sair costurando. Vai sair entrando. Aí você vai pegar take, vai pegar stop. Ele vai entrar em ordem que você não entraria. Entendeu? Por quê? Porque é um sistema automatizado. Simplesmente por causa disso, né? Mas bacana, né? A forma que ele vai costurando, vai pegando os take, vai indo. É até bonito de se ver, né? A forma como ele vai surfando o mercado, né? Ele segue a FireMate aí perfeitamente. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com essa primeira versão. É muito bacana. Mas é aquilo, a primeira vez que eu vou falar dele assim a fundo e vou ensinar o uso vai ser lá no FireMate Xperia, 18 de março, aqui em São Paulo. Pros demais que não conseguirem ir no evento, fiquem acompanhando pelo YouTube. Já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve aqui também, tá? Tem que se inscrever. Comenta aqui embaixo, beleza? E fica acompanhando que esse vídeo aqui vai virar uma playlist. A gente tá criando uma playlist aqui no meu canal. Ah, quero ver o que o Marcelão tá falando do robô dele. Vai lá na minha playlist e vai tá lá. E eu vou colocar uma sequência de vídeo aqui pra vocês. Beleza? Fiquem tranquilos que agora a gente vai escutar, vai ter bastante coisa pra postar pra você. Bastante conhecimento. Tem muita coisa pra ensinar aqui do uso automatizado. Como eu falei, eu gosto do uso híbrido, né? Essa forma de usar ele meio híbrido, você com ele ali, ele fazendo aquilo que você tá pensando. Realmente é uma forma muito interessante de se usar, beleza? E eu vou estar nos próximos vídeos aí também, compartilhando mais informações e mais formas de uso. Enfim. Falando mais das funções dele, apresentando ele finalmente pra vocês, né? Porque o que vocês tiveram aqui hoje foi só um spoiler, um spoilerzinho de como ele é. Um spoilerzinho da máquina de costura rolando. Valeu? Se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo, me segue no Instagram e vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Até aí!